E aí galera, mais um vídeo do canal Feras do Rolê Partiu em Budazak Será que tem moto? Top hein Isso é feras Muita moto Isso aí, bora lá Tô com vontade de acelerar Isso aí galera, que Deus abençoe o Rolê Pode ser um Rolê abençoado aí Hoje o dia tá maravilhoso Vamos lá pra Embu das Artes Primeira vez que o Feras saindo pra lá Pelos vídeos assim que eu vi É uma cidade muito bonita Sai feras do Rolê Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos lá. 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 Falta 24 km para em Budasartes. Estamos chegando. Vamos lá. Então, em Budasartes. Eu vi que tem uma pera. Estou levando uma mochila. Vamos lá. 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 galera. Para não ter perigo. Todo mundo junto para não se assaltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, querido. Meu macacão tá chegando galera Eu já comprei Só que eu mandei personalizar, entendeu? Eu não vou dar detalhes, mas... Vai ser personalizado Aí dia 30 Se tudo der certo eu vou pegar lá São Paulo Tá customizando lá no ateliê Famiglia Fardini Eles são 10 Em São Paulo mesmo Do Brooklyn O pessoal entende muito de moto aí Atendimento top aí da Cintia O marido dela Fardini Foi top Let's buy Tchau 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 Essa CJ é linda, né? As rodas azuis e o cinza dela é muito bonito Ó Eu só acho legal roda pintada com moto preta, sei lá Mas eu não pintei da CJ porque eu fiquei com medo de ficar feio Preciso comprar uma segunda pele pra usar com macacão Não sei se alguém está indo patrocinar aí numa loja Caramba, tá vindo umas pedrinhas Então aí galera, a gente vai tirar a volta Olha galera, as férias Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?